Rei do Pitaco, Fantasy Tour, ganhar dinheiro, dicas aqui pessoal para essa terça-feira, foco aqui em Libertadores e Sul-Americana galera, vamos colocar aqui um Pitaco simples aqui, tudo bem? E o meu primeiro jogador aqui vai ser nesse jogo aqui galera, do Corinthians e Bragantino, nesse jogo aqui eu vou colocar o Elinho para chutar pelo menos um ano gol aqui, 0-5 finalizações ao gol para 1-44, você que é novo aí já entra aí no nosso grupo VIP e vem na Servo Criativo, nessa segunda-feira pegamos mais três entradas, tudo bem? Outro jogador aqui para fechar esse Pitaco simples aqui, nesse jogo aqui pessoal, Atlético Mineiro e São Lourenço aqui, o Galo joga em casa aí, tá galera? Aqui eu vou colocar aqui para defesas, tudo bem? O primeiro jogo terminou empatado aí, é decisão, é Libertadores, não tem jogo fácil, tá? Então aqui, é o governo do São Lourenço aqui para fazer 3,5 defesas, tá? Para 1,61 aqui, tudo bem? Aí galera, esse Pitaco vai fechar com a odd de 2,31, tudo bem? A questão de valores fica com vocês aí, tá? Então aqui, a nossa banca já superou aí mais de 1.500, tudo bem? Aí estamos fazendo entrada mais alta aí galera, tudo bem? Então aqui, 30 para 69,30.